Fala galera, aqui é o Balta e finalmente saiu a atualização 1.17.2, tanto para Android, tanto para iOS, saiu agora há pouco, se você ainda não atualizou, vou deixar link na descrição galera, por esse link na descrição, você consegue acessar a atualização tanto para Android quanto para iOS e outros detalhes, então acesse aí o primeiro link na descrição. Galera, aqui ó, vamos ver o que veio nessa atualização, caçadores de zumbis, são os camaradas, os NPCs galera, que vai chegar naqueles eventos que sempre chegam e eles vão dar contrato para a gente, para a gente caçar zumbis, contratos galera, na primeira semana a gente vai ter contratos para a gente estar caçando zumbis, tá, e também vai existir aqueles contratos para a gente fazer pesquisa nos zumbis, só que esses de pesquisa vai estar disponível somente na segunda semana aí da temporada. Galera, a captura e a pesquisa, né, a gente vai capturar alguns zumbis específicos, né, que são aqueles zumbis que tem olhos brilhantes, que eu já até mostrei aí em um dos vídeos anteriores, só que claro, eles não vão deixar a gente capturar por facilmente. Galera, os zumbis reagem a muitas coisas, sons, luz e tudo mais, e para a gente capturar os zumbis galera, a gente vai precisar de uma rede, né, que eu já até mostrei em um dos vídeos anteriores, então a gente tem que fazer essa rede antes de ir tentar capturar um zumbi. Galera, esses zumbis que a gente vai capturar, eles tem uns que são tipo boss, né, não sei se todos vão ser, e eles vão estar em locais que vão ter climas adversos aí, né, como nebrina intensa, furacão, calor, chuva, né, vai ser adicionado vários climas, eu não sei se todos vão afetar a gente igual lá na área congelada aqui o frio, faz a gente ficar com frio e faz a gente andar devagarzinho, né, só falar aqui que vai dificultar muito e vamos ver como que vai funcionar isso, mas já de cara, ambientes com climas diferentes me agrada muito. Galera, laboratório, tá, o laboratório, se eu não me engano, aqui vai ser um evento temporário também, infelizmente, tá, parece que todas essas localizações vão ser eventos temporários, uma coisa muito negativa no last day, porque depois que acaba não tem novidades ali, né, eles tem que fazer local fixo pra ficar, ele ia a gente jogar, né, seria da hora. E, galera, o laboratório, né, que muita gente achou que seria um bunker, né, e eu não falei que seria, mas muita gente achou, eu acredito que não seja um bunker, vai ser um local de evento ali mesmo, que a gente vai recolher alguns itens que vai ser necessário pra essa temporada, e a van do cientista, se eu não me engano, aqui vai vir na segunda semana, tá, o laboratório já vai estar disponível na primeira semana. Galera, o passo da temporada, tá, o passo da temporada foi modificado, né, ele tá bem diferente, a gente vai ter que ver isso na prática, se vai ser bom ou se vai ser ruim, né, ele era até 40 levels, agora foi pra 60 levels, né, mas pelo que eu vi, cada level tá dando só um prêmio, né, o que era diferente no anterior, cada level ali, um level dava um prêmio pro gratuito e logo embaixo dava um ou dois pro pago, né, e tinha levels que dava mais do que isso, né, e aqui tá falando que passou de 40 pra 60, só que vocês vão ver que ele tá diferente, tá, ele tá dando menos prêmio, só que tá falando que quem tem acesso ao prêmio, quem comprar o passe acima do level 60 vai ter, é, vai ser ilimitado, a pessoa pode ir fazendo e ganhando, fazendo e ganhando, se ela conseguir fazer as missões aqui, que vão ser mais integradas com as missões da temporada, vamos ver na prática como que isso funciona, vamos entrar aqui, mas já se inscreva, deixa o like, compartilha o vídeo comigo, lembrando, link da atualização, galera, na descrição do vídeo, tanto pra Android quanto pra iOS, corre e atualiza o seu. Entramos aqui, não apareceu nada ainda, né, provavelmente eu vou ter que entrar na minha base e sair, vamos ver aqui como que tá a temporada, tá, tá desta forma, ó, primeiro aqui, ó, motoca cabulosa, hein, motoca aí, mas daquelas motoca top que a gente vê hoje em dia, só a cor que eu não gostei, gostei muito dessa cor, não, moto Genesis, né, da hora, da hora, da hora, né, então temos aqui, galera, o passe, ah, tá, tem, ah, não, eu falei que tinha leves que ia receber só um prêmio, mas tem leves que ia receber mais de um, né, pode ver o primeiro level aqui, ó, tem um tanto, que é o pago, o level 2 é só um, tá vendo aqui, ó, level 2 ganha um, é, level 3 ganha um, um, level 4 ganha um, né, o que antes ganhava mais de um, né, o level 5 aqui já ganha mais coisa e vai indo, ó, vai level, né, os levels ali, vai ganhando, deixa eu ver se vai ter alguma coisa nova aqui pra gente, né, level 15, né, esses grátis aqui é o gratuito, logicamente, né, o level 20 aí, esses tão trancados com cadeado, é o pago, tá, quem for pago aí vai receber, então ruim, que quem for gratuito, fez o 19, na hora que ele fazer o 20 ele não ganha, ele vai ganhar só no 21, né, então ele vai ter que fazer mais leves, vamos ver se pegar esses leves vão ser mais fácil, né, já que tem mais leves do que o normal, aí tem que ser mais fácil aí, né, ó, mochila aí, ó, mochila aí, tática no gratuito, tá, muito top, muito excelente, ponto aí pro jogo, beleza, ó, ó, o que que é isso daqui, ó, essa motoca, o que que é isso, hein, motoca aqui tá sensacional demais, fi, caraca, curti demais essa moto, velho, e é no gratuito, curti demais, eu gostei mais daquela primeirinha lá, velho, você tá doido, vamos ver aqui, ó, cachorro aí, ó, cachorro de elite no gratuito, muito bom, né, ó, eu acho que os prêmios aí do gratuito tá melhor do que eu era, né, é o 44 já ganhando 2 ali, roupa da SWAT, ó, olha isso aqui, velho, isso que provavelmente deve ser um enfeite, né, de musculação, o cara não deve fazer, né, eu acho que esses enfeites o cara tinha que ter interação, né, tá no gratuito também, ó, muito sensacional, porque essas bancadinhas que a gente ganhava só era no pago, né, o último level, que é o level infinito, né, a gente vai chegar até o level 60, né, e o último level é level infinito, que a gente vai ganhar esta caixa, essa caixa é igual aquela caixa que quando a gente compra abre, né, que cada, você ganha, cada vez que você roda, você vai encontrar um item comum, que são essas armas, né, e são o... caraca, 5 C4? Porra! Ganhar 5 C4 vai ser incrível! E tá no comum, né, e se funcionar igual funciona ali, as caixas pagam, né, a gente abriu, abriu, ganhou esse, abriu, ganhou esse, abriu, ganhou esse, então, é, sempre vai vir um desse, na hora que ganha um desse, ele desaparece, você não vai ganhar ele mais e vai ganhar os outros, só depois de ganhar tudo, você volta e ganha o resto, né, então, com certeza, em 6 rodadas a gente vai ganhar 5 C4, né, e também encontrará um item raro, muito raro ou extremamente raro, agora, se tiver sorte, né, então, se tiver sorte, a gente pode encontrar, e são todos itens extremamente raros, né, e esses itens devem ser um só, porque esse aqui, ó, deve ser uma bancada que a gente coloca, né, bancadinha aí, né, aqui, ó, rapaz, até que enfim vai vir essa moto, cara, essa é a moto mais top do jogo pra mim, né, eu sou, eu gosto muito de moto futurista, até que enfim, vem essa moto, né, e a mochilinha do gato, ah, rapaz, então, esses itens aqui a gente vai ganhar só uma vez cada, né, sim, com certeza, a gente não precisa de dois, né, desse daqui repetido, né, não vai precisar, então, tá de boa, vamos ver qual que é o índice de queda, né, se eu clicar aqui embaixo, aqui, ó, ah, não vai aparecer a porcentagem de índice de queda, não, então, esses aqui são os prêmios infinitos, tá, a gente vai fazendo, vai fazendo enquanto durar a temporada e vai ganhando, de boa, de boa, vamos ver reputação aqui, ó, já vamos ter prêmios aí da reputação, cadeadinho aqui vai ser pra quem comprar o passe, ok, aqui debaixo aqui, ó, mais prêmiozinhos aí, ah, rapaz, mas é daquela arminha ali, ó, da hora demais, daquela hora, da hora demais, né, missões aqui, ó, vamos ter três semanas, né, eles não falaram nada de que evento, se algum evento vai vir novo na terceira semana, na minha primeira vai ser o de caça dos zumbis e o de segundo vai ser a pesquisa dos zumbis, né, galera, eu entrei e saí aqui, tá, e aqui apareceu uma vingança, vai aparecer o evento e o laboratório, tá, isso aqui vai ser o evento, temporada aí vai durar 27 dias, né, o acampamento lá onde ele vai dar as paradas para nós, e aqui tá o laboratório em ruínas, tá, depois a gente vai fazer ele pra ver se vai ter um tempo de reiniciar o que a gente vai achar lá, né, aqui, galera, as rações que a gente usa no modo alto aqui, ó, foi diminuídas, tá, foi uma das coisas que veio aí, apesar que eu não sei se alguém usa, porque elas são caras pra cacete, 15 ração, vai tá quanto? Deixa eu ver aqui na como tá a loja aqui, ó, deixa eu ver se mudou, ahn, rações, é, 15, é, 15 reais, 20 rações, né, então, não compensa, velho, é muito caro, muito caro, é melhor você fazer o banque normal, velho, de boa, ó, aqui a gente pode comprar rede, pode comprar rede, mas aí ela vai, a gente vai conseguir fazer, né, vamos ver se vai ser difícil ou não fazer essa rede, tem isso aqui que eu não sei, pacote laboratorial, não sei o que que é, tá, a gente vai descobrir aqui, ó, o passe, deixa eu ver se mudou mais alguma coisa aqui, parece que tá igual, tá, não parece que mudou nada aqui, não, ok, ok, galera, e galera, saiu um trailer, tá, junto com essa atualização que eu vou passar aqui pra gente ver como que vai ser um pouco das localidades, tá, e nos próximos vídeos a gente já vai tá jogando elas, tá, então vamos ver que é o trailer, e já vamos ver comentando, tá, ó, não quero essa manhã falando, aqui tá o laboratório, né, ó, aquele evento lá do celeiro, e aqui o mais legal é que eles fizeram um desenho lá, né, então tá de boa, tem umas caixinhas aí, vamos ver como que vai funcionar, aqui que deve ser ou aquela bancada pra fazer a rede, né, deve ser aqui, vamos ver o que vai pedir, ali tem uma bancada aqui de, de tarefas, né, tem um manequim ali, aqui os zumbis presos, beleza, né, aqui tá o janatócio, pode ver que tá num ambiente ali mais de nebrina, né, tem esse aqui que é o mais infectado, aqui tá a entrada do laboratório e parece com a delegacia, né, por isso que não é um banque, né, porque o banque é subterrâneo ali, parece que é uma instalação mesmo, normal, parecida com a prisão, né, a delegacia, que é a prisão, né, delegacia também parece, né, aqui tem uma caixinha ali, diferente, já deu as porradas, a chuva, chuva caindo aí, beleza, aqui a mulher tá falando ainda, essa área aqui é macabulosa, a área é vermelhona, né, brilhante é vermelhona, né, aqui tá a van, que deve aparecer na segunda semana, se eu não me engano, tá, pra gente fazer, aí tem alguma interação com ela, aí tá, zumbi pra dedéu, ó, zumbi pra dedéu, são locais perigosos, enfim, ó, aqui, é, é, aquele localzinho ali do celeiro, tá o zumbi, aqui tá os contratos, né, a gente vai ter contratos aí pra capturar os zumbis, o passo aí que eu já mostrei pra vocês, né, beleza, e aquilo aí também mostrei pra vocês, ó, outra região de nebrena vermelha, aqui a área infectada, né, ó, zumbizão ali, ó, aqui zumbizão lá do banque é maravilhoso, ele quebrando a árvore, é fogueirinha ali, aqui é o que, área de gelo? É de gelo, né, então a gente deve ter que se esquentar na fogueira, ó, ele conseguiu quebrar aquilo ali, o que é que vai dar ali pra nós, hein? Aí, ó, um do zumbi se é um dos zumbis que a gente tem que capturar, né, aí, ó, outro grandão, e aquele bicho feio, que excitado, hein, que excitado, deve ser cada, cada ambiente deve ser um zumbi diferentemente capturar, né, aí, ó, esse é um dos zumbis que a gente tem que capturar também, e agora ele vai jogar a rede, olha que top, velho jogando a rede, achei sensacional ter essa animação ainda de jogar na rede, que vai ser como a gente vai capturar os zumbis, né, muito incrível mesmo, essa atualização parece que vai ser muito boa, muito top, deixa nos comentários aí o que que você achou, né, e vamos ver aqui, ó, aqui, ó, tá passando pelos ambientes, né, então, ó, aqui já tem uma, as tempestades, já tá dando uns ventos ali, ó, ó, os zumbis, a única que tem que capturar, ó, aqui, ó, rapaz, parece com aquele do prêmio que a gente vai ganhar, fi, só que aqui é o holograma de um zumbi, parece um ET, né, só que vai ser nosso, né, o holograma que vai ter, né, aí, ó, o laboratório por dentro, e aparece muito com a prisão e a delegacia, né, então não vai ser, por fora parece um bunker, mas aqui é uma instalação, né, não é aquela parte que tem elevador que você desce e é realmente um bunker, né, que é o laboratório de Gênesis, né, então, galera, se gostou, deixe seu like, tá, daqui a pouco vamos ter vídeos jogando, invadindo esses locais, então, muito obrigado, eu só boto link na adição download pra Android, pra iOS, da atualização, e lembrando, primeiro, na descrição também, galera, tem vídeo do meu segundo canal, com vídeo novo, acompanha lá também.